Gente, eu tô tão ansiosa Que eu não vou nem esperar da meia noite Pra eu dar o presente de Lucas Tá até amassado que tava escondido na minha roupa Pra ele não ver Eu vou dar agora pra ele Mô, abre Vida Abre Lá vem Olha Vai, eu quero saber se você vai gostar Ô amor Deixa eu ver, eu quero abrir qual primeiro O mais importante que eu acho Vai, esse aqui Vai agarrar com inveja, leve-se Vem ver Vem ver Ah, esse parece que você gosta Porque eu achei lindo Deve ser todo bagunçado Não, a cartinha vai depois Não, eu vejo o presente O presente A senhora tem? Não Não chore pra ter Tá doendo Tô doendo Tu gostou, Vida? Gostei Escolhi direitinho Demais Tá, vá Agora, esse é fofinho Esse aqui foi um presente Esse aqui é mais fofinho Não, o cartinho depois você vê, amor É tanta cartinha que ele vai ler Tira do Aqui liga É, liga atrás Olha a cara dela Nunca deram isso a senhora não, foi? Por Vida O que? Eita Bota a mãe, Ara Eu esqueci Bia Gente Vai É assim O presente dela vale por dois Porque meu aniversário é esse mês E o dia das namoradas é esse mês Ela juntou os dois e vai estar só num dia, né? Um dia só Que vai ser no dia do meu aniversário Mas eu tô com vontade de destrocar Eu vou pedir depois uma ajuda a vocês Pra vocês me dar a dica Que eu acho que vai ficar pequeno nela Ela não sabe o que é não, gente Ela chutou e tudo Não acertou Eu tô sentindo que tu tá mentindo, véi Eu não tô mentindo, não Uma coisa que vai ficar pequeno em mim É Fica pequeno Eu não sei Eu tô achando que é uma coisa E ele tá tentando dar um de doido Pra eu desviar o meu pensamento Tudo é bola, tudo é rochada Capa dentro, véi Olha a capa Gira esse negocinho Pra outro lado Pra outro lado Cadê? O mundo dá muitas voltas Vai deixar ela sempre aqui Ele leu, mostra pra ele A bichinha da gaga Isso aqui não é tu, não, véi Por quê? Gente, Mara, não é carinhosa assim Eu tenho até medo É, mas tu vai gostar do outro A outra cartinha que eu fiz Chora em mim Que? Você quer o que, banguela? É? Ei Tu queria um desse? É Por quê? Isso aqui é o... É Como é que descrever isso aqui tudinho, hein? Eu escrevi Eu sou fofinha, tá vendo? Ai, pai Eu sou fofinha Eu sou fofinha Você vai ou não é esse? É o livro da gente, né? Tá certo Eu sou fofinha Eu sou too